Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro lar No drop alucinante, constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar A gata risca e droga, linda, louca e mimada Bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem 9% é quente, tem que ver de perto Ela é doce e salvá-la Embalada ela dança Uma criança na madrugada Sua maquiagem, suas tatuagens São proteção, chamam uma atenção Que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos, joga o cabelo Bota o óculos, fica ainda mais charmosa No caminho de volta pra cá O homem que vai pra praia, joga altinha Bebe água, tem uma vida agitada Mas a pele bem tratada Como pode se tão guarda E ao mesmo tempo tão louco É um homem que já teve sua companhia Jamais se satisfaz com outra Troca de roupa mil vezes até decidir a melhor Já foi muito magoada Por isso magoa sem dó Pra ter sua companhia Só se ela simpatizar Tem seu carro, tem sua casa Seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete Segue que a paz flutuar Não importa onde estamos Nossa mente é nosso lar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia Da praia pra casa Da casa pro lar No drop alucinante Constante da onda eterna Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar E ela escapa de cada furada E ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela sai a hora que ela quer Fluminá É um vaso de cristal com flores mortas Um drink forte na boate qualquer Sua vontade incontrolável Ele fecha e abre portas Ela chega e sai a hora que ela quer O seu batom mata mais que uma pistola Inspirada em Natasha do capital Pistoleira de antigos carnavais Depois então todos os homens tão open de água Mas no final com 17 anos e fugiu de casa Mas já conhece incontáveis canções Ela tem alma de pipa voada Mas na sua instante imaginária Coleciona corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Quem reina é ela no reino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ela só quer viajar 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 O que é isso?